O cartaz alerta, aqui no setor Parque Eldorado Oeste, é perigoso. Essas fotos mostram como o Cimei ficou depois do arrombamento. Vidros e fechaduras quebrados, o teto da cozinha ficou assim, e até as panelas para preparar a comida foram levadas. De três anos para cá, o Cimei já foi arrombado dez vezes. Os pais estão indignados, porque na última vez, além de lâmpada, torneira, eles levaram até o esterco da horta das crianças. É um absurdo. Exatamente. Nós estamos indignados, estamos nos sentindo de mãos atadas, e é por isso que nós recorremos até a mídia para ver se isso chega ao poder público. Nós não sabemos mais o que fazer. É tão absurda a situação que está acontecendo aqui nesse Cimei, que a última vez o bandido também levou a comida das crianças, que é o lanche que elas fazem, porque o Cimei é um Cimei de período integral. Então, eles levaram até a alimentação dessas crianças. A gente se uniu, fizemos a galeada, fizemos outras coisas, para estar realmente suprindo a necessidade do Cimei, porque não estava tendo como. E os pais tiveram que dar dez reais ainda para comprar, para fazer as coisas, para depois vender. Então, assim, o bandido vem, leva as coisas e os pais se unem financeiramente para poder ir colocando de volta dentro do Cimei toda aquela estrutura que as crianças precisam, é isso? Isso. A gente tem que ajudar aqui, porque não tem condição, né? Os bandidos entram, roubam a torneira, roubam a lâmpada. A insegurança não se limita ao Cimei. Moradores têm medo de andar pelas ruas do setor. Você só vê bandido. Esses dias para trás, um menino de 10 anos foi assaltado, roubaram o celular dele, bem ali, acima da escola, porque tem uma escola aqui acima. Para diminuir a ação dos bandidos, os pais se unem e fazem almoços, fazem vaquinhas para investir no local. Nesse sábado mesmo, uma galinhada está programada e a renda será revertida para colocar uma cerca no muro do Cimei. A gente arrecada o dinheiro dos pais, 10 reais, compra a alimentação, depois vende os ingressos da galinhada para poder fazer, colocar uma concertina ou colocar uma cerca elétrica, mas o Cimei é praticamente uma quadra, é muito grande e fica muito caro. Os pais pedem mais segurança e o retorno do guarda municipal para o Cimei. A gente tinha um guarda municipal aqui, então a gente não tinha caso de roubo. Então, após eles terem tirado, vem uma sequência de roubos. Agora a gente já não tem mais o que eles roubar, então eles estão entrando por puro vandalismo, entendeu? Assim, eles já sabem que depois que eles passarem esses muros para dentro, não vai ter ninguém para inibir eles, porque não adianta, a guarda municipal passa aqui na porta, mas depois de muro, lá dentro eles não sabem o que está acontecendo.